Cinco anos de carreira e 19 anos de idade, Thiago Brás já escreveu seu nome na história do atletismo mundial. Ele é o atual campeão juvenil do mundo, o torneio que foi disputado em Barcelona, na Espanha. O Brasil não subiu o lugar mais alto do pódio desde 1994. A marca do atleta impressiona. Ele saltou quase seis metros de altura, o que lhe garantiu, além do ouro, o recorde brasileiro na categoria salto com vara. Essa da Espanha foi pra mim, assim, um troféu do ano, né? A gente já esperava ganhar uma medalha, preparava bastante, então pra mim foi gratificante. E se engana quem pensa que a conquista trouxe algum descanso pro atleta. E agora a gente tá fazendo essa preparação pra começar em janeiro a fazer umas competições. Todos os dias? É, todos os dias. Bom, pelo jeito ele é muito disciplinado na hora do treino, mas quando o assunto é dieta... E você tem alguma dieta especial? Até tenho, mas a gente pode um pouco. Ainda bem que o biotipo do Thiago ajuda. E mesmo sem seguir muito bem as regras de alimentação, ele conquistou títulos importantes. Ele foi campeão juvenil nos Jogos Pan-Americanos de Miramar, nos Estados Unidos, em 2011. Medalha de prata no Troféu Brasil no mesmo ano. E vice-campeão nos Jogos Olímpicos da Juventude de Singapura, em 2010. Mas em 2013 ele sai do juvenil e vai enfrentar as feras da categoria adulto. Tentar buscar medalha, ficar entre os oito medalhas do mundo e chegar em 2016 com toda a força pro Brasil. O que que passa pela tua cabeça? Dá uma disparada no coração, não? Até dá. Assim, no Mundial foi muito. Eu tava muito, sei lá, agitado. Eu queria competir logo, eu queria fazer bom resultado. E ali sim teve uma adrenalina grande. E parece que o coração do rapaz não dispara só durante as competições. Mas você tem namorada? Tenho namorada. Cada competição que ela tiver, ela ajuda bastante. Ela tá sempre ali pra ajudar. O que precisar, ela vai estar sempre comigo. Então você costuma dividir as alegrias, as conquistas com ela? Sim. Já que a gente tá falando de divisão, você costuma fazer o tipo cavalheiro, que acha que tem que pagar a conta? Ou você é moderninho, que acha que a mulher também tem que dividir? Não, eu acho que eu sou do cavaleiro. Assim, se o homem não tiver dinheiro no momento, eu acho legal, sim, a mulher pagar. Mas, no momento, tem que ser o homem mesmo. Ah, hein? Pois é. Esse assunto de quem paga o quê, dá o que falar nos relacionamentos amorosos. Esse é o tema de hoje da Escola do Amor. Adriana e Ricardo são casados há quatro anos. E todo dia 30, quando chegam as contas, o tempo fecha na vida do casal. Adriana, mais um mês, meu. Não tô aguentando. As contas vieram acima do que a gente esperava. Celular, combustível, cartão de crédito. Tá cada dia que passa, parece que tá ficando mais difícil. Pra completar, mais uma multa sua que chegou em casa. Você não pode nem culpar que a multa é minha, porque ela saiu com o seu braço na foto. Cada mês que vai passando, a gente vai ter que dividir mais as contas. Não dá pra ficar só a maioria das contas comigo. A gente vai ter que dividir mais ainda essas contas. A divisão não tá na maneira correta, não. Eu tô começando a achar que eu tô pagando muito mais do que devia. Então, todo dia 30 é aquele estresse. Normalmente, a conta dele é sempre maior do que a minha. Então, eu não acho justo eu ter que pegar a minha conta. Um valor tão insignificativo, perto da dele, que é um absurdo. Então, ele dá uma olhadinha assim pra mim, vê que precisa da minha ajuda aí. Eu tento correr, mas dá briga. Às vezes, uma conta minha, mesmo dando mais rentabilidade, a minha conta é menor, algumas. No bolo, a minha é maior, mas algumas específicas é aí onde entram as brigas. Pô, tu gastou mais de telefone do que eu, mas você acaba produzindo menos. Parece que quando se trata de dinheiro, mulheres e homens têm muito o que aprender. Isso é o que afirma a pesquisa da revista Money, que entrevistou mais de mil pessoas comprometidas. Segundo o estudo, 84% delas afirmam que a principal causa de discussão dentro do relacionamento é o dinheiro. E 13% das pessoas revelam que brigam várias vezes no mês pelo mesmo motivo. Você evita de abrir as contas? Por exemplo, ela tem medo de... Ela não gosta de abrir a conta do celular dela na minha frente. Não. Para diminuir as desavenças, eles já tentaram de tudo, até dividir as contas igualmente. Mas Ricardo é vendedor e, às vezes, ele ganha menos do que o previsto. E aí, sobra para a Adriana. Aí, realmente, é onde eu peso em cima dela, porque eu sei que, de repente, entrou uma grana pra ela. Só que ela já fez milhares de planos pra aquele dinheiro. Mesmo tendo planos, ela acaba ajudando. O problema é quando a situação se inverte e ela precisa recorrer ao Ricardo. Aí ele joga na minha cara que é problema meu. Quem tem que pagar sou eu, porque fui eu que gastei, entendeu? Então, não quero saber se vira, ele fala assim pra mim. Se eu tiver de pagar no mês, no mês seguinte eu não vou pagar. É, Ricardo, mas às vezes você acaba se aproveitando da situação, não é mesmo? Um combustível no carro que eu não gastei tudo, ele vai lá e troca de carro pra ter que usar meu combustível? Ah, isso é legal. Não admito também, entendeu? Vocês conversaram sobre o dinheiro antes do casamento? Não. Eu gastava meu dinheiro sem ele saber pra eu não poder ir até ele. Eu gastava meu dinheiro comigo mesmo, com a minha Sousa. Apesar das contas, vocês são felizes? Não, nós somos felizes. A gente briga bastante, mas tem muita coisa que a gente gosta de fazer isso. São épocas de contas. Ela economiza para comprar uma casa, mas ele trocou de carro e gastou tudo. Se preparem porque hoje vamos falar de dinheiro e de relacionamento. Um tema tão sério que já acabou com muitos casamentos. Tem perfis que realmente são uma bomba relógio. E qual será a hora certa pra casar? Como saber se vocês estão preparados? Não tem idade certa pra casar, eu acho que tem a escolha da pessoa certa. E no nosso laboratório? Por que você tem dificuldade de me ouvir? Eu sempre estou acostumado a fazer sozinho. Atenção alunos, silêncio na sala, porque a Escola do Amor Inteligente já está no ar. Antes de falarmos de casamento e dinheiro, nós vamos dar um conceito muito simples de economia aqui pra você, que vai servir para explicar o tema de hoje. Vocês estão vendo esta nota aqui? Olha só. R$ 20,00. Cristiane, o que você faria com esse dinheiro? É, eu posso facilmente pagar uma manicure. Pagar uma manicure. Isso porque você acredita que o serviço da manicure vale os R$ 20,00. Então você paga esse dinheiro pra ela. Já a manicure, ela tem que aceitar que esse papel que você está dando pra ela tem o valor que ela espera e que você vai poder pagá-la no final do serviço. Por isso ela faz o serviço antes de receber o dinheiro. E o que eu quero dizer com isso? Preste atenção, alunos e alunas. Dinheiro é um símbolo de confiança. Dinheiro só troca de mãos quando há uma troca de confiança. Eu te pago porque eu confio no seu serviço ou no seu produto. Você me vende porque você confia na minha habilidade e boa vontade de pagar. E é assim que o dinheiro funciona. Desde comprar o pão e leite na padaria até uma casa ou um carro. Quer dizer, tem que haver essa confiança entre as partes envolvidas. Portanto, o dinheiro é um símbolo de confiança. Agora, o mesmo princípio se aplica entre o casal. Dentro do casamento, o dinheiro também é um símbolo de confiança. Então, por exemplo, se nós temos uma conta conjunta é porque nós confiamos um no outro. Se eu não confiasse nele, eu não deixaria ele ter todo o acesso ao nosso dinheiro. E não só isso, mas sem confiança nós ficaríamos num ciclo de questionar os gastos um do outro, esconder do outro o que ganhamos, não revelarmos os nossos planos e sonhos financeiros para o futuro por medo de ser criticado ou mal entendido e muitas atitudes que vão gerando conflitos no relacionamento. Então, coisas do tipo não falar para o parceiro quanto você ganha ou quanto você gasta, ter contas separadas, não conversar sobre decisões importantes como comprar ou vender alguma coisa, são sinais de que está faltando confiança entre o casal. E essa falta de confiança é a raiz do problema. E por isso que de nada adianta tirar o cartão de crédito dela. Ah, agora vou tirar o seu cartão, me dá o talão de cheque. Fazer pirraça e dizer, ah é, você não deixa? Então eu vou comprar com o meu dinheiro. Ficar brigando, debatendo, porque isso aí não é o problema. O problema não é financeiro. O problema que está acontecendo entre vocês é o problema de confiança. E se não for resolvido na raiz, pode acabar até em divórcio, sabia? Como acontece com muita gente. É, outra questão é como cada um vê o dinheiro. Por exemplo, o Renato, o que você faria com 20 reais? O que eu faria com 20 reais? É, vamos ver, vamos ver o que ele ia falar. Eu provavelmente guardaria na carteira para alguma emergência, alguma eventualidade. Se eu estou saindo e tenho que almoçar, compraria um lanche e tem que ter um trocado na carteira, né? Quer dizer, o meu uso de dinheiro tende a ser 99% baseado no que eu preciso, ou seja, para alguma necessidade. Quando, por exemplo, a minha cueca está tão velha que um dia ela evapora, aí eu vou lá e compro outra. É uma necessidade. Mas você, você já pega essa nota e vai fazer uma unha, né? O que, por acaso, eu gosto muito. Mas, quer dizer, enquanto para mim o dinheiro representa suprir as necessidades, para a Cristiane, ele pode representar coisas ou serviços que trazem satisfação. Isso mostra como nós dois vemos o dinheiro de forma diferente. É, e para evitarmos problemas, nós tivemos que entender que temos visões diferentes e precisamos chegar a um acordo. Não é sempre uma questão de quem está certo ou quem está errado, mas de equilíbrio, de qual método vai nos ajudar a alcançar os nossos objetivos econômicos. E você que está em casa e gostaria de responder as suas experiências com respeito de dinheiro e relacionamento, entre agora na nossa página no facebook.com.br Escola do Amor e diga lá como que esse assunto, dinheiro, tem afetado o seu relacionamento. Nós vamos ler os seus comentários mais tarde aqui no programa. E falando nisso, os nossos convidados aqui, Marília e Cauê, têm uma história que ilustra muito bem o que nós estamos falando. Eles lidavam de maneira diferente com o dinheiro. Iam ter problemas sérios se não tivessem resolvido isso. Seja bem-vinda, Marília. Obrigada. Então, você foi esperta, hein? Você viu o problema antes de casar? Bem antes. Logo nos primeiros dias de namoro, eu percebi um comportamento que era um pouco incoerente com o trabalho dele, com a posição financeira que ele tem. Então, a gente saía em turma e ele pagava para todo mundo, ele me dava presentes caros. Então, eu já acendi ali o alerta vermelho e a gente já começou a conversar sobre o assunto. Quanto tempo de casar? Nós namoramos cinco anos e estamos casados há dois. Então, Cauê, como é que foi no começo? O que aconteceu lá no início do relacionamento? Quais os sinais que você percebeu que o dinheiro era coisa diferente para vocês dois? Vocês lidavam com ele de forma bem diferente? Primeiro pela criação, né? Porque a família dela é mineira, a minha já é de São Paulo. Então, assim... Quer dizer que o mineiro tem fama de... É, o mineiro tem a fama de segurar e a gente era muito mão aberta e tal. Eu vim de uma família de classe média alta, ela já era de uma família mais humilde. Então, assim, teve um choque no casal. Meus pais se separaram quando eu era pequeno e nessa separação, perdeu dinheiro, assim, perdeu muito dinheiro. Meu pai quase foi sequestrado porque a gente tinha restaurante e tal e foi perdendo dinheiro até que a gente ficou uma família, assim, com a... A situação deixou de ser tão favorável quanto era antes, né? Então, assim, eles precisaram meio que se readaptar à nova situação e é aí que começa o grande problema, né? Que já está aí, desculpe, uma grande dica para continuar casado, para trabalhar no casamento, né? Porque o divórcio, a separação afeta o bolso muito e muito, né? Então, está aí uma outra razão para fazer a coisa funcionar. Mas aí mudou a sua situação financeira. Isso afetou os seus costumes, a sua maneira de lidar com o dinheiro? Bastante, assim, que eu passei um tempo bem, assim, bem mal financeiramente e tal. Aí quando eu conheci ela foi quando eu arrumei meu primeiro emprego. Então, assim, dinheiro e tal, via dinheiro de novo voltando, então eu comecei a gastar, pagava tudo para todo mundo. Ah, deixa que eu pago. O pessoal queria pagar, eu falava, não, vamos sair, eu pago e tal. E não via a consequência disso. Nisso, estourei quase quatro cartões e tal, assim, foi reboliço. Quer dizer que a sua criação fez de você uma pessoa, assim, mais solta com dinheiro? Dinheiro para você era uma ferramenta de satisfação? É, sempre foi para... Aquisição, enfim, até talvez... Nunca tive que segurar o dinheiro, nada, ele sempre foi para gastar. Para você já foi o contrário? Totalmente o contrário, né? Diz lá, como é que é feito lá em Minas? Então, lá em Minas a gente guarda dinheiro em parte do colchão mesmo, sabe? A gente vem mesmo de uma cultura onde se economiza para pagar a vista, né? Pede desconto, então tudo é muito planejado, né? Ao contrário da crise, eu não gastaria com a manicure, eu também guardaria para uma emergência. Então, é um comportamento que é realmente muito diferente. Então, isso daí causou um choque entre vocês, essa maneira diferente de lidar com dinheiro? É, bastante. Num primeiro momento, aquilo me impressionou muito, né? Eu falei, não, mas está errado, a gente brigou muito por este motivo. E aí ele me mostrou uma coisa que eu achei bem interessante, né? Que ele falou assim, você está certa, mas eu estou com a maioria. E eu realmente comecei a pesquisar e descobri dados alarmantes, né? Que realmente a população não tem educação financeira, as pessoas têm realmente muita dificuldade de lidar com dinheiro. E dinheiro também é uma coisa que, assim, acima de tudo ele traz status. Então, pagar a conta para todo mundo é, acima de tudo, uma autoafirmação. Olha, eu estou podendo. Então, tem uma questão emocional, afetiva, muito importante no dinheiro. Mas, hein, Marília, foi difícil falar com ele sobre esse assunto? Porque muita gente tem medo de falar, né? Que traz sempre problemas no relacionamento. Como é que foi para você? É até hoje, muito difícil. Porque, assim, querendo ou não, existe também uma questão de personalidade. Eu sempre vou poupar mais e ele sempre vai gastar mais. Isso é uma coisa que não dá para mudar, né? Está no DNA de cada um. Então, isso não tem muito como reverter. E é uma luta constante isso, né? Mostrando sempre, tá, mas onde a gente pode reduzir? Como é que nós vamos conseguir isso? Então, a gente precisa sempre conversar muito. Eu acho que o grande X da questão é isso, é o diálogo. Se a gente não conversar, vai cada um meio que para o seu caminho. Principalmente pelo fato de hoje todo mundo trabalhar, tanto o homem quanto a mulher. Então, pode criar meio que essa coisa assim, ah, mas o meu dinheiro é meu e o seu dinheiro é seu. Então, fiquem solteiros, não casem. É verdade. É o que você falou, o dinheiro, ele também tem um aspecto emocional, até psicológico. Ele, na verdade, ele ajuda a trazer para fora a personalidade da pessoa, né? Se expressa através dos seus hábitos do dinheiro. Cauê, para você, foi difícil abrir o jogo com a Marília e falar que realmente você estava endividado, que toda aquela coisa de pagar conta e tal, era tudo para impressionar? Foi bastante, foi bem complicado, assim, até eu entender o que era necessidade, o que eu precisava, o que era, né, assim, supérfluo. E, assim, eu gastava, eu tinha aquela coisa de eu preciso de tudo. Então, eu ia lá e comprava uma roupa, comprava isso, comprava aquilo. Até que um dia eu cheguei para ela, abri o jogo, assim, foi bem difícil, complicado, sentar, respirar fundo, né? E abri o jogo e comecei a aprender que, assim, o que eu preciso mesmo realmente no momento, né? Tem coisas que dá para você deixar mais para frente e tal. Quer dizer, ainda bem que você casou com ela, né? Comecei a casar com uma gastona. Mas você não sentia, assim, às vezes, que ela estava se intrometendo na sua vida? Antes do casamento. Sim, bastante. No começo, eu não achava que ela estava querendo me ajudar, eu achava que ela estava se intrometendo, querendo... Querendo podar, você está querendo tirar os meus prazeres. Eu já ouvi muito essa frase. É, no começo eu achava mais que ela estava atrapalhando do que ajudando. E hoje, o que você acha disso? Hoje eu acho que ajudou bem, né? Ajudou bem. Hoje eu sei o que eu preciso no momento e eu sei o que dá para deixar mais para frente. Ela te mantém ali nas rédeas, financeiramente falando, né? A contabilista da casa, né? É, ajuda bem, né? Porque a mulher, por sinal, parece fazer esse papel muito bem, né? Muitas mulheres, pelo menos a Cristiane também, ela é a contabilista da casa. Não que eu tenha mania de gastar, como eu falei há pouco, eu sou mais de segurar, de pensar nas necessidades. Mas a mulher, ela costuma, às vezes, ser mais atida aos detalhes, né? Ela pensa mais na frente. O homem tem a tendência de pensar no agora. Se bem que tem muitas mulheres que também, quando vê uma plaquinha... Promoção. Promoção. Ela não consegue pensar no amanhã, nem daqui a uma hora. Gasta tudo, né? Então, agora, como foi a decisão de quitar tudo e começar a vida financeira de vocês, do zero, a vida de casado? Como é que foi a decisão para vocês colocarem em dia os problemas financeiros? Bom, em primeiro lugar, a gente teve que sentar e organizar as coisas, né? Que é uma coisa que, normalmente, as pessoas têm muita dificuldade em fazer. Tem gente que fala, ah, eu não quero nenhum olhar o meu extrato. Eu vou gastando e aí a gente vê onde isso vai dar. Então, em primeiro lugar, a gente precisa tomar conhecimento. Quanto eu ganho e quanto eu gasto? Porque, por incrível que pareça, as pessoas acham que o limite lá do cheque especial é salário, é dinheiro disponível, né? Porque elas não sabem ali nem ler o extrato. E, óbvio, que o banco também não colabora muito nessa questão. Esse foi o primeiro ponto. Então, assim, quanto você realmente ganha? E quais são as suas despesas certas mesmo, fixas, aquelas que não dá para evitar de jeito nenhum? E aí, a gente foi vendo que, assim, você precisa cortar do supérfluo. Então, infelizmente, vai ter que passar um final de semana sem pizza. Vai ter que passar sem uma roupa nova. Mas, no fim, eu acho que ele pode responder isso melhor que eu. Vale a pena esses sacrifícios. Porque colocar a cabeça no travesseiro, dormir tranquilo, sabendo que não está devendo nada para ninguém, é uma coisa que não tem preço. Agora, Cauê, a sua atitude foi assim. Ah, tá bom, toma aqui, você resolve tudo, não quero nem saber. Ou você foi o aluno e ela foi a professora, você começou a se educar e hoje vocês tratam as coisas juntos. Como é que foi, Igor? Não, assim, eu fui o aluno mesmo dela, foi uma ótima professora. E, assim, a gente teve que fazer isso para poder casar, né? Porque se continuasse do jeito que estava, ia ter um divórcio, não é um casamento. Quer dizer, é trazer um pouco daquelas habilidades que a gente já usa no trabalho, na empresa, né? Porque, na empresa, a gente não pode fazer as coisas por emoção, por sentimento. A gente tem que ter um orçamento, tem um planejamento. A gente tem que trazer isso para dentro do casamento, né? Saber que se funciona bem na empresa, então, a empresa Casamento precisa também desse gerenciamento financeiro para funcionar. Nós temos alguns comentários do Facebook, pessoas estão deixando seus comentários lá. A Marcele Nunes diz assim. Com certeza, eu acho que o que gasta menos deve ficar com as finanças da casa. Saber fazer a contabilidade do que pode gastar ou não. Isso dá muito certo no meu casamento. Olha aqui o que a Zoraide Rosineide disse, olha só. Depende da pessoa, mas os brasileiros não vivem sem dinheiro. O americano vive? O português vive? Não sei. Mas eu entendo o que ela quer dizer. O brasileiro tem uma coceira, como você falou, né? Então, culturalmente, o brasileiro tem mais dificuldade de lidar com a fartura. Porque se você olhar a história do Brasil, é uma história de muita recessão, muita crise. Então, agora, quando você tem uma melhoria da renda da população, as pessoas meio que querem entrar de cara no mergulho, né? De fazer compras, enfim. A Genalva de Barros diz. E como? Creio que 80% das dificuldades no meu relacionamento é por causa de dinheiro. E a Kerley Oliveira, eu vou ler aqui. Infelizmente, pode sim. Enquanto está na paixão, tudo é lindo. Até que não. Mas depois que se casa, começa a chegar as dificuldades e se o casal não for firme, com certeza vai afetar. Por isso, o tão famoso ditado. Quando a necessidade entra pela porta... O amor sai pela janela. Essa é a pura verdade. Marília, a experiência foi tão boa pra vocês que você acabou escrevendo um livro sobre o assunto. Foi isso? Pois é, eu sou formada em jornalismo, na época eu estava terminando a faculdade, eu precisava fazer um livro ou reportagem, né? Meu trabalho de conclusão de curso. O tema me chamou muita atenção, principalmente com essa questão de que ele me mostrou que realmente eu estava certa, mas a maioria estava com ele, né? A maioria das pessoas tem realmente dificuldades em lidar com dinheiro. E é até engraçado, porque você aprende tanta coisa na escola, já que nós estamos falando de escola do amor, e a gente não aprende nada sobre educação financeira. Às vezes você aprende umas fórmulas, umas coisas que, dependendo da profissão que você vai seguir, você nunca mais vai utilizar. E dinheiro, que é uma coisa que faz parte da vida de qualquer pessoa, em maior ou em menor quantidade, a gente não aprende a lidar com ele, né? A gente não aprende a fazer continhas básicas com o nosso próprio dinheiro. A gente fala, normalmente, que, como você falou, as pessoas têm escola pra tudo, né? Tem escola pra inglês, tem escola até pra levar o cachorro, mas às vezes pras coisas mais básicas. Mais básicas. As pessoas não sabem, né? É, como o amor e dinheiro, né? Pois é. Bom, pelo menos uma já tá solucionada. Uma já tá solucionada, a escola do amor aqui. Essa é a verdade. Bom, vamos assistir essas dicas e voltamos já já. Gustavo, qual a principal dica que você daria pros casais não atrapalharem o relacionamento por causa da vida financeira? Fundamental conversar sobre dinheiro. Agora, a grande dificuldade dos casais é saber o como conversar. Acho que todo mundo já sabe que o assunto tem que ser debatido em casa, nas escolas, nas igrejas. Mas como conversar é que é o grande desafio. Eu percebo, às vezes acompanhando matérias na imprensa, na mídia, às vezes conversando com amigos, que conversar sobre dinheiro é entendido como julgar, questionar e apontar erros no comportamento do outro. Isso já é ruim. Porque se nós crescemos numa sociedade em que o dinheiro era tabu no passado, a partir do momento que se convida um casal a conversar sobre dinheiro, essa conversa começa com um apontando o dedo para o outro, nesse momento um está questionando a capacidade do outro discernir, de fazer escolhas, de saber avaliar o que é bom ou não para ele quando se usa o dinheiro. Então, não passa de um ataque ao parceiro. Então, acho que a melhor maneira de começar a conversar sobre dinheiro, ao invés de olhar para o passado e tentar mudar alguma coisa no futuro em relação a isso, é já olhar para o futuro e começar com uma pergunta simples, que é, você está feliz? É a parceria que nós sempre falamos aqui na Escola do Amor, né? E com respeito à dificuldade no diálogo que o Gustavo falou agora, é uma coisa que normalmente nós ensinamos os casais a deixarem os números falarem, porque os números não mentem. Não mentem. A matemática é uma coisa exata. Então, quando vocês colocam as coisas no papel, aqueles números são o que são. Então, aí é um ponto de partida para o diálogo. Não é questão de criticar um ao outro, mas deixar os números falarem. Agora, é claro que o jeito que você foi criado influencia diretamente no modo que você vai lidar com o dinheiro. Na minha infância, por exemplo, na maioria das vezes, o dinheiro era escasso. E isso formou em mim um caráter um tanto economizador. Eu não sou de gastar, sou muito cuidadoso com o dinheiro. Mas o legal é que quando há confiança no relacionamento, você passa a combinar as diferentes experiências e pontos de vistas, como fizeram aqui o Cauê e a Marília. Eles combinaram os estilos diferentes de ver o dinheiro. A Cristiane, por exemplo, ela nunca foi descuidada com o dinheiro. Mas eu acho que eu reforcei esse lado dela, de forma que ela é muito boa administradora das nossas finanças. Por outro lado... Obrigada. Ela me ensinou também o lado mais recompensador do dinheiro, de saber desfrutar o resultado do nosso trabalho, né? É isso que é ser equipe, né? E quantos casais nós vemos no laboratório com esse tipo de reclamação, não é verdade? Uns gastam demais, outros não fazem nenhum tipo de planejamento. O problema é que na hora de esclarecer o assunto, a maioria não consegue, porque nem eles ainda descobriram o que o dinheiro significa para eles. Pois é, mas tem jeito. O que é preciso é o casal perder o medo de conversar abertamente sobre o assunto, sem atacar um ao outro, mas tentar entender. Foi isso que você fez, Marília, para tentar mudar o comportamento? Quer dizer, mudar, digamos, melhorar o comportamento do Cauê? É, eu acho que o ponto de partida foi o que você falou. Os números não aumentem jamais. Então, assim, não é uma questão de comportamento, é uma questão de estar errado, né? Então, não é mais... não existe flexibilidade quando você lida com números negativos, né? Então, se está negativo, a gente... algo está errado e a gente precisa mudar isso. Mas, assim, é meio que filosofia dos alcoólicos anônimos, sabe? É só por hoje, só por hoje, né? E cada dia é uma nova vitória, assim, olha, hoje eu consegui economizar com tal coisa. Poxa, que legal, a gente acaba meio que se compensando. Eu também passei a ser muito mais gastadora depois desse relacionamento, né? Eu também comecei a perceber que falei, olha, não preciso poupar tanto, né? Eu também posso me recompensar por algumas coisas. Então, no fim, acaba sendo meio que um equilíbrio, né? Bom, nós agradecemos muito a presença de vocês, experiências, assim, realmente importantes para compartilhar com os casais. Nós gostaríamos que muitos casais praticassem mais isso que vocês fizeram já antes do casamento, ok? Muito obrigada. Nós é que agradecemos. Na verdade, existem duas palavras-chave nesse assunto, conversar e planejar. E, de preferência, essa conversa deve começar antes do casamento, como fez a Marília, né? É, aliás, falando em casamento, será que existe uma hora certa para se casar? Como saber se você já está preparado? Daqui a pouco, vamos falar sobre isso. Está na hora, isso. Minha mãe está me mandando embora já. Agora, preste atenção no casal que veio ao nosso laboratório para buscar ajuda, é claro. Ele, depois de viver até os 47 anos solteiro, agora está se sentindo um pouco perdido dentro do casamento. E ela não gosta das liberdades que ele dá para as outras mulheres. Ela acha que ele as trata muito melhor que ela mesma. Veja se você percebe onde eles estão errando e lembre-se que você também pode ajudar agora com os conselhos seus pelo Facebook, ponto com barra Escola do Amor. E também pelo Twitter, arroba The Love School TV. Vamos ajudar agora o Rogério e a Eliette. Rogério tem 48 anos e Eliette 39. Eles são casados há 10 meses e trabalham juntos. Ele, que morou durante muitos anos sozinho, carrega o costume de fazer muitas coisas sem a ajuda de ninguém, inclusive de sua esposa. E Eliette reclama do jeito ingênuo que ele trata outras mulheres e do modo grosseiro como a trata. Eu fico muito incomodada da forma que você me trata na empresa. Quando eu fiquei desempregada, que você falou, olha, vem trabalhar comigo, aí você vem me ajudar. Que eu comecei a perceber algumas coisas erradas dentro da empresa e que eu comecei a te alertar, olha, não faça dessa forma, você está fazendo errado ou não haja dessa maneira. Você criou uma defesa, um mecanismo de defesa contra isso, você fica com medo das coisas que eu falo. Talvez o jeito de você falar numa hora errada. Só que tem coisas que não dá pra ser, ah, e na hora que estiver mais tranquilo. Igual o problema daquele cliente que você levou um baita de um calote, um baita de um cano que eu falei pra você. Não faz dessa forma. Se você fizer assim, você vai estar se prejudicando. O que você fez? Você falou assim, eu sei do que eu faço, a empresa é minha e eu vou fazer assim. Por que você tem dificuldade de me ouvir? Eu sempre estou acostumado. Antes dele responder. Eliette, presta bastante atenção. A gente percebe, só na maneira dos dois falarem aqui, a diferença total, os dois extremos de personalidade. O Rogério, descansado, tranquilo, calmo. É claro que ele pode ficar nervoso também. Pessoas calmas, descansadas, elas tendem a ir pro outro extremo. Outro oposto. Quando elas estão com raiva, sai de baixo. Como você falou há pouco aí. Que a empresa é minha, quem manda aqui sou eu. Por quê? Porque ele chegou ao limite, ele viu a necessidade de botar o pé no chão e dizer, agora, quem manda aqui sou eu. Mas a natureza dele, o normal dele é ser descansado. Já o normal, a natureza da Eliette é uma pessoa mais alerta, uma pessoa mais rápida, o passo dela é mais rápido, ela é mais perspicaz nas coisas. Tanto é que ela já pegou muitas coisas na empresa que podem melhorar aos olhos dela. E isso faz ela ficar também frustrada. É, e também, no caso, como ele mencionou ali, fala, às vezes, na hora errada. Porque ela quer tanto mudar a situação, ela quer tanto ver aquelas mudanças todas, que ela fala uma coisa naquela hora de frustração dela, de ver que as coisas não estão andando, ela fala o que é errado. Às vezes, ela está até certa. A opinião dela é certa. Mas a maneira que ela fala, a hora que ela fala, qualquer um, se eu falar na hora errada com o Renato, eu vou me dar mal. Pois é, ela se torna inconveniente pra ele. Quer dizer, o que a gente está querendo dizer aqui é o seguinte, as duas personalidades de vocês são bem diferentes. Agora, vocês se casaram, vocês deveriam ter visto isso, se não viram, vocês deveriam ter visto isso antes de casar. Não é um problema que não pode ser resolvido. A única coisa que vocês precisam é aprender a ser pacientes um com o outro. A Eliette vai ter que ser paciente porque ela casou com uma pessoa, primeiro, muito mais madura que ela, em termos de idade, em termos de experiência de vida. E fica difícil pra ele, que nunca se casou, agora aos 48 anos, começar a se moldar como se fosse um garoto de 20. Isso quer dizer que você tem que devagar, Eliette. Tem que devagar porque, além dele ser bem calmo e tudo, tem isso, essa questão. Ele, toda a vida dele, ele viveu sozinho. Ele está acostumado a pensar, sim, que as coisas são dele. Então, você tem que se adaptar e, aos pouquinhos, vocês vão conseguir viver uma vida que ele consiga também dar ouvidos a ela. Porque não é assim, você entra no casamento e, de repente, todo mundo tem que entender todo mundo. Vocês vão se compreendendo, vão se entendendo, vão se adaptando do jeito do outro. Ele vai mudando, você vai mudando. Mas não é impondo a mudança que você consegue isso. Não é de repente. Então, vocês têm que estar conscientes dessa diferença. O Rogério tem que estar consciente também que ele casou com uma pessoa que está, em termos de tecnologia, em termos de ideias. A mente dela está muito mais fresca do que a dele, que é uma coisa positiva para a empresa. Mas ela não pode simplesmente chegar a querer tomar a posse e as rédeas de tudo, porque vai ficar ruim com ele, tá? Até porque vocês estão apenas começando no casamento. Vou fazer sozinho. Se eu não sei, eu aprendo. Eu vou atrás e tento fazer. Eu falei para você assim, vamos fazer um teste? Seis meses você deixa a empresa e a casa na minha mão para eu administrar sozinha e você fica só com a parte de venda e parte de montagem dos equipamentos. Por que você não confiou de deixar? Não é confiança, é falta de costume. Você sabe da história que eu venho de morar sozinho, de viver praticamente sozinho e fazer. É uma mudança radical. Eu nunca vejo você falando assim, é nosso. Ah, isso é nosso, isso é para nós. Você sempre fala, é meu, é para mim, sou eu. Às vezes eu me sinto uma intrusa dentro de casa. Você se apega a muitos detalhes, é muito pequenininho. O lixo, por exemplo, você gosta de colocar naquele lugar, se colocar a 20 centímetros, você já fica bravo. O monitor da TV a cabo tem que estar virado para se estiver deitado, você apertar e conseguir. É que a minha posição na cama não dá para, se eu tiver de outro jeito a caixinha da TV, ele não funciona. Eu vou fazer café, a máquina de café tem que estar naquele lugar. Ué, mas está lá colocadinho certinho, dá certinho para você. Para que você tem que tirar ela daqui, colocar lá no outro lugar? Não, eu só ponho para baixo, para não derramar pó. Para não derramar pó de café. Se eu pudesse, eu pregava com prego. Não, isso, isso é fazer de picuinhas um monte de problemas. Mas você sabe por quê, né? Porque ela é perfeccionista. O caráter, o perfil da Eliette é de uma pessoa perfeccionista, que é excelente para certas áreas, mas é altamente irritante num relacionamento. Como ele falou, 20 centímetros um pouquinho para lá já é um problema. Se a caixa do cabo não está na direção para ela apertar o controle remoto, é um problema. Quer dizer, Rogério, você casou com uma perfeccionista, então você vai ter que aprender também, dar desconto, fazer por causa desses detalhes. Os dois têm que aprender essas diferenças, né? Porque não adianta ficar só criticando. Ela é assim, ele é assim, acabou. Não adianta ela querer fazer dele o perfeccionista, porque é como diz um ditado aí que dizem, né? Você não consegue ensinar truques novos para um cão velho. Não que ele não possa aprender, cão velho também aprende, mas demora um pouquinho mais do que o cachorrinho novinho. Então ele já está, como ele mesmo falou, naquele ritmo de vida. Então não é agora que de repente você vai mudar. Então você vai ter que ter muita paciência e aos poucos, com muito jeitinho, ensinar o seu jeito melhor naquelas partes que você é melhor e também aprender as coisas em que ele é melhor e tem mais experiência. Mas a gente vê que eles não têm um problema no casamento. Não é o fim do mundo. Isso aí é fase de adaptação, Eliette, tá bom? Exato. Vamos terminar de ver e a gente termina com o conselho. Bola na parede. Você é muito ciumenta nas suas coisas e comigo também. Você precisa segurar um pouco a onda. Algumas situações são necessárias mesmo ter ciúmes. Tem dois casos que me tiraram do cérebro. Dois eles? O primeiro, aquele quando a gente estava na lanchonete e que aquela menina chegou e ficou nas minhas costas fazendo sinal para você, para conversar com você depois. Isso é alguma surpresa, porque eu estava comprando... Ela foi a paga, né? Não importa, foi o que eu falei para ela. Ah, era para... Eu queria que ele comprasse chocolates meus para você. Eu não quero chocolate seu, coisa nenhuma. E o segundo caso foi você adotou o cachorro numa ONG. A ex-dona do cachorro, que deu o cachorro para a ONG, que recolheu ele na rua, que cuidou dele, do nada ela aparece em casa para ver o cachorro. Toda semana ela te manda e-mail com a desculpa do cachorro. Eu conheço essas historinhas porque eu já fiz isso também, muitas vezes, lá atrás, quando eu não estava com você. E me deixa bastante triste essa desconfiança que você tem de mim. Você, eu casei. E por que eu casei com você? Porque dentro de tudo aquilo que eu já vinha procurando, eu achei foi em você todas as qualidades que eu queria. Inclusive, o nosso casamento foi... Entre namoro e casamento foi relâmpago. Porque não adianta ficar enrolando muito tempo, sendo que eu já não tenho mais idade. Eu fiquei muito tempo sozinha e nunca dei bola para muita mulher. E não é isso que eu quero com você. Tanto que com você eu casei direitinho. Eu acho que a Eliette está projetando o que a gente chama de projetar no nosso livro Casamento Blindado. É, eu acho que ela está pensando assim, que as mulheres estão fazendo o que ela fazia. Não é nem o que ele pode fazer, mas ela fica desconfiada das mulheres. Porque ela já fez isso, então ela fica pensando que outras mulheres vão conseguir o que ela conseguia antes. Pois é, e isso é altamente irritante para o homem. Eu falo assim, Eliette, para você e todas as Eliettes entenderem que se ele não está dando razão para você ter ciúme dele, Então, por favor, não invente uma. Porque se você ficar apertando esse botão, você só vai se prejudicar, você só vai afastar o seu marido de você. Ele não te deu razão? Então não procure. Se você tem dentro de você uma desconfiança, uma insegurança, ou porque no passado você teve uma tal experiência, e aquilo fica como um monstrinho na sua cabeça, lide com isso dentro de você. Não exploda em cima do seu marido que está recebendo um fogo sem ter razão. Isso só vai prejudicar. Ou então, às vezes lidar com ela mesma, ela não consegue. Então talvez você possa conversar sobre isso. Olha, no passado eu fazia isso. E isso que acontecia. Então às vezes eu fico com esse medo de acontecer com você. Então você não está acusando, você está explicando o que você está sentindo. Então já muda a situação. Pois é, mas não de forma acusatória. Se ele fizer alguma coisa que realmente te dá razão, aí você fala, olha, eu não gosto que você dá carona para a mulher, por exemplo. Tudo bem. Aí se você te dá uma insegurança, você conversa com ele. Mas se ele não está fazendo, não acuse. E se você está passando uma dificuldade, então converse com ele sobre a dificuldade que você está tendo devido às suas experiências, ao seu passado. Mas não lance acusações, isso não vai ajudar. Tá bom? Agora, haja ferramenta para tantos problemas, né? Ainda bem que a nossa caixa está bem equipada. Vamos à ferramenta de hoje. E a ferramenta de hoje é... Crie um orçamento familiar. Criar um orçamento familiar, normalmente, é o que falta para aquelas pessoas que dizem assim. Sabe aquela notinha que a gente mostrou no início do programa, aqueles 20 reais? Tem pessoa que diz assim, olha, eu não sei onde meu dinheiro vai. Meu dinheiro desaparece, é igual água na minha mão. Mas as pessoas, muitas vezes, não veem onde o dinheiro está indo exatamente pela falta de um orçamento familiar. Explica aí o que é esse orçamento, Xena. Um planejamento, né? Você tem que saber o que entra, o salário, tudo o que você ganha e o que sai também. Então, muitas pessoas, elas têm noção disso. Mas, na verdade, você precisa fazer isso no papel. Pegar um caderno e colocar quanto que eu gasto de eletricidade, de transporte, em casa, aluguel. Enfim, tudo o que você gasta. Todas as despesas fixas, né? E aquelas que vão esporadicamente acontecendo. Mais ou menos, quanto que você gasta de lanche, né? Quando você está no sábado com os amigos, quanto que você gasta. Então, você tem que ter uma noção de tudo o que você gasta e colocar no papel. E ali você vai ver que o que você ganha e o que você gasta, você vai saber o que você tem que você pode usar. Está sobrando, está faltando, você está empatando, está no vermelho. Você tem algum dinheiro para economizar, para colocar numa poupança. O que você pode fazer diante daqueles números, daqueles fatos? Isso se chama o orçamento familiar. Você faz isso a cada mês, o casal deve sentar, como você vê aqui na foto, o casal sentado. Vocês têm que sentar, conversar, colocar a caneta no papel. E, às vezes, é muito mais fácil hoje em dia fazer no computador. Tem programas que fazem isso facilmente. O seu próprio banco pode fornecer, às vezes, as planilhas para você. É muito fácil você fazer isso, mas é imprescindível. Colocar tudo o que entra, tudo o que sai e ter o controle. Manter o controle, né? Então, você... Tá bom, então você fez isso, mas aí você vai e começa a gastar. Você tem que escrever. Você tem que... No início, você vai ter que escrever o que você está gastando. Olha, nós só podemos... Porque você tem que saber quanto que... Exatamente. Nós só podemos gastar, por exemplo, até 200 reais em restaurante. É. E se você passou dos 200 reais, agora você vai ter que comer um sanduíche de mortadela em casa. Mas, às vezes, a pessoa não sabe que ela passou. Por isso que é bom ela ter ali no papel o que gasta toda hora. Eu sei que, assim, no início é difícil para quem não tem esse costume, né? Eu já tenho esse costume. Eu gosto de listinhas. Então, é comigo mesmo. Mas é um hábito que te dá muito retorno lá na frente. É só você praticar isso. Inclusive, para te ajudar, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou colocar no meu blog agora. Você vai receber lá as dicas de como criar um orçamento familiar. Inclusive, uma planilha. Para você que usa computador, você vai baixar uma planilha. E você pode lá no Excel fazer o seu orçamento familiar. É um exemplo que você pode modificar segundo a sua necessidade. Fica a nossa dica aí, a nossa ajuda da Escola do Amor. Como criar o seu orçamento familiar. Tá bom? Agora, daqui a pouco, sabe aquela pessoa que precisa ser notada a qualquer custo? Coisa chata, né? Pois é, aqui na Escola do Amor, a gente reprova mesmo. Já, já. Você devia trocar esse óculos. Parece que não me enxerga, não me nota. Mas você sabia que tem mais um jeito de você falar com a gente aqui da Escola do Amor? É o portal de voz da Record. Lá você pode deixar recados para a gente, fazer comentários e deixar suas perguntas. O número do telefone está aí embaixo no seu vídeo. Agora, vamos ouvir a pergunta do Alex, né? É, ele mora em Natal, no Rio Grande do Norte. Ligou para a gente e deixou uma pergunta lá. Vamos ver. Oi, meu nome é Alex. Estou de Natal, tenho 20 anos. Eu queria fazer uma pergunta, eu queria saber como é que eu faço para encontrar uma pessoa da mesma idade ou de outra, porque a situação está muito difícil. Obrigado. Um abraço para o Alex e todo o povo aí de Natal que assiste a Escola do Amor. Pergunta. Como achar uma pessoa? Está difícil hoje em dia. Realmente, né? Está difícil de achar alguém sério, né? Pois é, uma dica para o Alex. Alex, veja bem. Você quer encontrar uma pessoa, uma moça, provavelmente séria, o que você tem que fazer? A primeira coisa é você perguntar-se o que uma moça do tipo da que você quer está procurando no rapaz. O que ela quer no rapaz? Ela provavelmente quer um rapaz sério, ela quer um rapaz trabalhador, que tenha caráter, que tenha um comportamento, que passe segurança para ela. Então, são certas características que você tem que ver se você já tem, se você pode oferecer isso para essa moça. Porque senão, você vai ficar procurando, procurando, procurando e ela pode estar do teu lado e ela não vai se interessar em você. Então, a primeira coisa, a primeira dica é você se tornar a pessoa que essa moça vai querer estar namorando. Tá bom? Essa é a nossa dica para você. Nós já falamos aqui hoje sobre como o casal deve tratar o dinheiro para ele não se tornar um problema no relacionamento. Mas tem gente cuja preocupação é o contrário, é arranjar dinheiro para se separar. É, ao contrário aqui do Brasil, que a separação não é tão cara, existem países como a Holanda em que a separação precisa de mediadores. Como eles custam caro, tem muita gente que não tem como pagá-los. Então, uma rádio local resolveu sortear, olha só, um divórcio. Acompanhe. A ideia foi da estação de rádio Wild FM. Tudo começou como uma brincadeira, segundo o diretor, que acabou atraindo muita gente interessada em oficializar a separação. A vencedora foi Sônia, uma mulher que terá todos os custos do tribunal e os gastos em mediadores bancados pela rádio. Para participar, ela que foi traída pelo marido com a melhor amiga, teve que responder a seguinte pergunta. O que você fará quando a separação for um fato? Sônia tem dois filhos com um ex e preferiu não divulgar sua imagem. Hoje ela namora e deseja mudar para outra cidade, onde pretende começar do zero com seu novo amor. Mas agora vamos falar de um assunto que realmente importa. Existe uma hora certa para se casar? É claro que quando a gente fala de hora certa ou idade certa, a gente sabe que não existe uma idade mágica para se casar. Mas sim condições que têm que ser cumpridas para minimizar os problemas no casamento, né? É, aqui no Brasil, segundo os dados do censo do IBGE de 2008, as mulheres estão se casando em média de 23 anos e os homens 26. Mas você não deve se guiar por isso. Há outras coisas muito mais importantes que você deve considerar. Então você que é jovem, está louco, você está louca para sair da casa dos pais, ou se apaixonou e quer se casar com essa pessoa, preste bastante atenção nas dicas que vamos lhe dar. E serve também para quem já é mais velho, né? E está pensando em se casar, até mesmo pela segunda vez depois de um divórcio. Mas antes disso, nós fomos ouvir alguns casais para saber se a idade fez alguma diferença na hora que eles decidiram atar o nó. Acompanhe. Primeiro o noivo, depois os padrinhos. E lá vem a noiva, 40 minutos de cerimônia e finalmente marido e mulher. Quem dera fosse tão fácil assim. Casar com a pessoa certa não é tão simples. Além de preencher uma série de requisitos, ainda tem a idade. Mas será que hoje ela influencia na hora de tomar a decisão? Depois dos longos oito anos de namoro, Jennifer e Guilherme estão quase lá. A gente se conheceu ainda no Instinto Plan Center, né? Duas crianças que ainda não pretendiam namorar nem nada. E aí veio a nossa história aí de amor. Ensaiando o grande dia, Guilherme diz que os momentos compartilhados com a amada fortaleceram a união. A gente amadureceu demais com muita coisa que aconteceu, sabe? É como ela estava falando. A gente enfrentou diversas dificuldades, como ela sofreu um acidente. Eu acho que a gente cresceu bastante nesse período, né, Gê? Tanto eu quanto ela. Jaqueline e o William também não querem perder mais tempo. Sete anos de namoro, William. Quando deu assim, ah, é momento de casar? Na hora que ela começou a me impressionar. Rolou uma pressão e aí a gente, com o nosso apartamento entrega no ano que vem, então a gente resolveu casar nesse momento. Começou a namorar muito cedo e então chegou o momento que depois de sete anos, né, muito tempo namorando, chegou a hora mesmo de casar. Lá mesmo a gente, eu acho que eu ainda sou nova, mas a gente já está juntando há bastante tempo. Para esses casais, o tempo de namoro foi crucial na hora de tomar a decisão. A gente já tem novos planos de vida, então esse foi o principal motivo. Ou o caso separa, ou o caso termina agora, né? Ou vai, ou se não, namorar a vida inteira não dá. Ah, é verdade. Guilherme tem 26 anos e Thalita, 25. Para os dois que se casam ainda este ano, não existe idade certa que define quando é a hora de partir para a vida 2. Bom relacionamento, consistência no relacionamento, isso é fundamental. A partir do momento que você encontrou a pessoa e falou, não, essa é para casar, então acho que não tem idade. Se você tivesse conhecido o Guilherme com 15 anos, você teria casado com 18, 3 anos depois? É, aí já não sei. Quando estão apaixonados, a idade é com que eles menos se preocupam. E a família, acha que você é nova para casar? Não, não acha não, acho que até demorei demais. Tá na hora. Tá na hora, isso. Minha mãe está me mandando embora já. Nesse pouco tempo, a gente já descobriu o sentimento tão grande quanto um tem pelo outro e a gente decidiu eternizar isso. Mais cedo ou mais tarde, será que o número de primaveras pode dificultar a vida desses pombinhos? É, a verdade é que independente da idade, o fundamental é saber quando você já está preparado. Se já reúne o mínimo necessário para assumir um casamento, né? É, tem gente que já passou dos 30 e ainda não tem condições de se casar. Ainda precisa resolver questões pessoais. E o casamento na hora errada só iria aumentar mais os problemas que essa pessoa está passando. Pois é, então, a primeira coisa é você saber quão bem vocês se conhecem. O tempo de namoro é importante porque é ali que você está analisando a outra pessoa, estudando a outra pessoa. Se conhecendo em várias situações para saber o que esperar num eventual casamento. Coisas como, por exemplo, a família um do outro. Como vocês lidam com o dinheiro, como falamos hoje aqui. Que tipo de amigos vocês têm. O comportamento que cada um tem com as pessoas do sexo oposto. Isso te irrita, como no laboratório de hoje ela falou desse assunto. O ritmo de vida e de personalidade de cada um. Como se comportam em situações de estresse. O temperamento. Até mesmo o lado espiritual. Hoje em dia, muitas pessoas têm uma fé e querem que o companheiro siga. Ou pelo menos apoia aquela mesma fé. Então, são muitas coisas a considerar. Como também os objetivos de vida. Para onde vocês estão indo? É o mesmo lugar? Vocês têm objetivos comuns ou não? É por isso que um namoro de três meses ou seis meses normalmente não dá para você conhecer tudo sobre a pessoa. Normalmente é preciso de um a dois anos para você ter uma boa ideia de quem ela é. Não falamos isso como regra, mas como um guia, um pequeno manual para você, tá bom? Vamos ver agora o que pensam os famosos em relação à melhor idade. Sinto que a mulher fique mais ansiosa para casar, para conhecer o marido, para montar a casa. E o homem, talvez, tradicionalmente, ele tenha mais essa coisa de esperar um pouco mais. De chegar a uma maturidade maior. De você ter uma segurança maior. A idade certa é a idade que você está preparada. É uma idade quando você encontra um parceiro, um companheiro, uma pessoa que vai te acompanhar. Que vai compartilhar todos os momentos. Não tem idade certa para casar. Eu acho que tem a escolha da pessoa certa. Então, outra coisa importante para considerar, para saber se você já está preparado para casar, é claro, saber se vocês têm condições financeiras, né? Porque as contas vão aumentar, tem a casa e tudo mais. É, amor sozinho não dá. Tem que ter um pouquinho de dinheiro. E outra coisa é, também relacionada à vida financeira, é se vocês já estão maduros e reúnem as condições para passar segurança ao parceiro, né? Porque senão, depois que casa, se a pessoa não tem segurança, não inspira segurança no outro, então começa as confianças, os ciúmes, as perguntas. Enfim, isso não promove o bom relacionamento. Agora, já que você aprendeu aqui hoje que problemas relacionados ao dinheiro no casamento são problemas de confiança. Confiança que também você tem que ter em si mesma para ficar ou entrar num relacionamento. E foi o que aconteceu com a Daniela, que viu sua vida mudar depois de receber nossos conselhos aqui, na Escola do Amor. Nós vamos agora falar, Cristiane, daquele e-mail que você recebeu de uma pessoa que tem assistido, uma aluna que tem assistido à Escola do Amor. Eu estou aqui ao lado de um casal super especial. É a Dani e o Leonardo. Os dois estão juntos há seis meses. E foi através de um conselho dado pelos apresentadores que a vida mudou e eles começaram a namorar. No e-mail, Daniela revelou que foi traída pelo noivo. Depois do trauma, engordou 20 quilos e passou a usar roupas pretas. Só usava roupa preta. É como se eu quisesse me esconder. Eu me fechei para essa área, então eu não acreditava mais no amor. Quando o seu e-mail foi lido pelo Renato e pela Cris, você ficou surpresa? Fiquei. Eu não esperava. Porque assim, recebe muitos e-mails. Através também do Facebook, as pessoas pedindo as orientações. Então eu não esperava. Falei, então eu vou me dar uma chance, né? E que chance, hein? Ela emagreceu, tirou o luto e faz seis meses que está namorando. E segundo o rapaz, foi difícil conquistar Daniela. Eu escutei vários, não. Muitos, não. Foi o que eu falei para ela, né? O Renato falou para você que Deus está preparando algo muito bom para você e sou eu. Eu tenho certeza que esse é só o começo. Continue assistindo os programas e eu sei que uma pessoa especial já está preparada para você, que vai te fazer muito feliz e você também fará essa pessoa, fará a ele muito feliz. O programa funciona, que obedecer não dá certo e que é possível ser feliz no amor. Ficamos muito felizes de ver a Daniela. A gente lembra desse e-mail que a gente leu, né? E vê que ela venceu, que ela superou aquele relacionamento ruim e está aí agora dando um novo início na vida dela. É, e o namorado te usou legal, né? Pois é. E para ajudar a resolver os problemas como esse da Daniela, é que além das nossas aulas aqui, escrevemos um livro Casamento Blindado. E nele, os casados, os que pretendem se casar e os solteiros, como ela, descobrem como resolver os problemas que surgem e ter um relacionamento feliz e duradouro. Você encontra o nosso livro nas melhores livrarias de todo o Brasil e também pode adquiri-lo pelo site casamentoblindado.com. E esta semana estaremos fazendo mais uma aula ao vivo da Escola do Amor. E veja agora qual cidade que nós vamos visitar. E no dia 31 de janeiro, às 19h30, eles estarão em Campinas, na Avenida João Jorge, número 256, no centro da cidade. Ela é tão exagerada e espalhafatosa que faz qualquer futuro namorado passar vergonha. Prestem atenção, mulheres, porque agindo assim o tiro só pode sair pela culatra. Tchau, Lina! Beijo, a gente se vê amanhã! Oi, Edu! Tudo bem com você, querido? Eu estou ótimo. E você, Cléo? Não está com frio, não? Olha que meu salário é pequeno, mas o seu vestido... Mas não gostou? Eu coloquei ele justamente pensando em você. Quando você for colocar alguma roupa pensando em mim, coloca alguma coisa um pouquinho mais discreta, né? Eu queria que eu estivesse usando uma burca, né? Mas tudo bem, só vim aqui mesmo te dar um olho. Beijo, tchau! Oi, Edu! Dá uma olhadinha. E hoje, gostou? Você devia trocar esse óculos. Parece que não me enxerga, não me nota. Difícil eu não te notar do jeito que você se veste e fala alto. Um dia ainda te pego. Gostoso. Olha lá. Bonita, gostosa, cheirosa e caidinha por você. E não sei nada, meu. Ah, no começo eu até gostei. Mas depois, todo dia essa mulher extravagante entrando aqui na loja, se derretendo na frente de todo mundo pra mim, ninguém merece. E quer saber? Quem gosta de extravagância é a alegoria de escola de samba. Por fora! O que muitas não percebem, né? E até homens também, que às vezes pensam que tá bombado e ficar espalhafatoso fisicamente, é o que elas querem. Muitos não percebem que isso é um antídoto para espantar, aliás, um veneno, né? Para espantar um relacionamento sério, né? É porque os sinais que você passa com esse tipo de comportamento, porque não é só a maneira de se vestir, né? O comportamento em geral, né? Os sinais são péssimos. Você tá mostrando ali que você é uma pessoa super insegura, que você precisa mostrar, você precisa gritar pra sentir um pouquinho de atenção, pra ter atenção. Então, você transparece uma pessoa que não tem conteúdo, né? Infelizmente, é isso. Eu sei que muitos até têm o conteúdo, mas porque pensam que é assim que vão conquistar alguém, né? E não é bem assim. Não é. Tudo que tá por fora passa, eventualmente, né? E quem tá procurando um relacionamento sério tem que procurar tirar de dentro o que realmente é mais atraente para a pessoa que quer um relacionamento sério. Agora é hora de revisar para não esquecer. Dinheiro é um símbolo de confiança. Discórdias sobre dinheiro no relacionamento, na verdade, vêm da falta de confiança que há entre o casal. Procurem trabalhar para aumentar a confiança entre vocês. E tenham uma boa conversa sobre o que o dinheiro significa na sua vida, no seu relacionamento. E entendam bem as diferenças. Todo casal pode se beneficiar tendo um orçamento familiar. Converse sobre os objetivos financeiros, acorde em metas e siga um orçamento planejado todo mês. E para saber se está na hora de se casar, veja se você reúne as condições necessárias para um bom casamento. Resolva problemas pessoais primeiro, conheça bem a outra pessoa e estejam prontos para oferecerem segurança um ao outro, em todos os sentidos. E mais uma aula da Escola do Amor chegou ao fim. Na próxima aula, você vai ver aqui. Será que podemos aprender algo com a amante? Aqui na Escola do Amor, você vai saber como. Não, acho que ele é um cafajeste e não dá para aprender nada com isso. E também como as pequenas coisas fazem toda a diferença no seu casamento. Te peço desculpa por eu não ser um marido romântico, mas você sabe que do meu jeito eu te amo mais do que tudo. Tudo isso e tem muito mais. Não perca no próximo sábado ao meio-dia aqui na Rede Record. Obrigado, alunos, pela presença e até a semana que vem.